Resolvi pintar uma lâmpada de LED pra ver o que acontecia. Fiz um arco-íris porque eu queria ver se conseguia o efeito de prisma que eu tanto amo quando aparecem nas janelas aqui de casa. Hora de testar. Encaixei no abajur e quando acendi a luz, uou, além de conseguir um efeito incrível de luz colorida, apareceu também uma espécie de holograma do desenho que eu fiz na lâmpada. Será que isso significa que eu posso fazer qualquer outro desenho na lâmpada que ela vai projetar? Querem parte 2? Tchau.